Esse conteúdo é pra você que é jovem e já tá quase maduro. 1,2,3 testando, 1,2,3 testando, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Sim, voltemos com o Detandrei e o Katsané. E a demora, né? Beleza. Primeiro tá armado. Não? Toca no botão. Esse aqui? Depois de armar todos eles, é só acionar o detonador e curtir o jogo. O bairro é muito bom, né? Não, gente, o motivo de eu estar sem postar vídeo e tal, porque eu ia postar vídeo, né? Fazer uns vídeos em par, tal e coisa, coisa e tal. A questão é que a minha internet, ela não aguentou fazer lives, e eu ia fazer uma live pra compensar o tempo atrasado. Não tá aguentando fazer lives, e eu tava tentando fazer uma outra coisa por causa das sagas, e acabei... E acabou que... Tô suando feito prostituta em igreja. Eu vou uma prostituta pra igreja? Por que não? Ei, cuidado. Logo ali. Deixa eles verem você. Vamos acabar com eles. Silêncio. Venham, 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 venham coelhinhos. O que é aquilo? Eu disse silêncio, gente. Isso aí eu vou... Eu não sei lá, do jeito que eu queria, né? Mas... Eu vou ficar pertenendo o gato pra carregar por causa do colo. Puxa, não morre com tiro na cabeça não, mas na bunda. Silêncio. Você já pagou, porra de Deus? Nossa, que tiro bom! Eu acho que podemos subir por ali. Sim, talvez consiga. Tá bem, aguenta aí, vou ver se acho outro caminho. Uma beleza, as coisas meio da gravação, né, gente? Beleza. Dá, chego, não quero pagar. Nossa! Nossa! Caramba, velho! Não lembrava que tinha tantos negros assim, não sei jeito. Vocês devem estar perto do primeiro acampamento. Eu plantei mais quatro explosivos para baixo, mas vocês não. O Sunny morreu, velho. Até louco. Eles já deveriam ter voltado. Merda, fomos listos. Acabei logo com eles. Vocês não podem ver, estava acabado mesmo. Que tal o S aqui? Aí, pegou na cabeça. Vamos, Neito! Vamos, Neito! Vamos, Neito! Vamos, Neito! Você deve estar perto do primeiro acampamento. Eu plantei mais quatro explosivos por lá, mas vocês têm que limpar a área antes de armar esses explosivos. Não lembro como é que faz para ser Stealth nesse jogo. Aqui está o acampamento. Você está pronto? Vamos nessa! Não deixe o Lazare Grite ouvir você falando assim. E morreu. O maluco é cego. O maluco é cego. Maluco cegueta Se eu querer cegueta Vou matar Deve ser de água Não é possível Esse era o pior Mete a jaca aí, meu filho Mete a jaca Pegar pistola Óbvio Ah não, digo eu Ah, mas vamos com carma Não, 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 não Precisa nem mirar muito Pra matar os caras O cara é que nem saco de batata Ali Acho que ainda não tá assim não lá em, nas outras vezes que eu vi. Aqui... Sério, se tivéssemos falado, jamais saberia. Meu Deus, esse maluco veio fazer o que aí dentro, né? Acabado, não há tesouros. A outra ali... Que chato ganhando, doido aqui. O outro é... Aqui, né? Aqui no cantinho. Aqui? Oi? Ah, mas não vou lembrar onde que é. Tudo aqui, velho. Meu, olha a memória ruim. Mano, vou pedir reembolso nessa memória. Tudo sem perder tempo. Ainda não armamos todos os explosivos. Aqui o outro. Ótimo, foram todos. Agora uma visitinha ao senhor Lazarevich. Lazarevich. É Lazarento mesmo, né? Lazarevich não. Vamo lá. Tão um pé aqui. Vamo aqui. Eu te dou um pézinho. É. Vamo lá. 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 Meu jipe. Deixa eu perguntar o meu jipe. Será que oLee T4 vai ter jipinha pra você andar? Paiada do jipinha, vocês não estão ligados? É do... Eu tô me errando de três, se não me ligado. Piada do jipinha. A bomba estragou de novo. Ah, essa merda tá sempre quebrando. Vamos consertar isso pra dar o fora daqui. Parecem desarmados. Não são muitos. O que a gente tá esperando? A gente dá conta deles. Não sei se é muita vez... E lá vamos nós, pra variar. Vamos lá. Sarcaso. Dá mais um pra você. Nossa, velho. Adoro chutar com os seus pés na cara dos outros. Ai, ai, eu não vou falar nada. Corte rápido aí. Saposo aí, Nate. Saposo, meu filho. Quer apostar que essa mangueira vai dar no acampamento? Você sempre segue a mangueira. Como em Montreal, né? Nunca vai se esquecer disso, né? Vamos com a arma. Capetulo 4, já em escavação. Finalmente. Tô ficando de capete. Eu acho que eu tô vendo agora. Eu acho que o capete vai mais rápido agora, né? Deve estar perdendo uns 3 mil tesouros aqui, né? Santo, tá pronto? Espera aí. Espera um pouco. 3 meses e você não achou nada. Bom, bom. Olha só. Espera aí. A gente tá... Olha o Lazar, ento aí. Deve ser o Lazarewicz. Lazarewicz. Este homem foi pego roubando coisas da seção número 5. Você me trairia por isso? Não, não, Zoran, eu posso explicar? Não precisa, não precisa. Estou cercado de traidores imbecis. Que tal a gente estragar o dia desse cara? Vai. Se espalhem e verifiquem o perímetro. Esse rosto de merda aí. Sentar chulando no rosto. Eu cubro você daqui. Algum idiota esqueceu um rifle aqui. Cuidado, Ned. Parece que deixaram os soldados para trás. Aí, garoto. Hora do show. Ele paga o suficiente por essa merda. Cala a boca, beleza? Chega de reclamação. Vamos lá, sui stealth. Não vai ninguém aqui não, né? Não vai ninguém aqui? Não vai ninguém aqui não. E no 3 mesmo, quando você mata o cara no stealth, você ganha as armas secreta. Ele tem arquivo sobre cada expedição para encontrar Xambala, desde o século XVII. E os diários do Marco Polo? Eles estão aqui. Vai depressa, você não tem muito tempo. Sim, sim, sim. O peregrino de valor recebe um passaporte dourado para vencer obstáculos em sua jornada até Xambala. Isso quer dizer alguma coisa? Boa pergunta. Espera aí. Escuta só. Foi com um grande e doloroso pesar que deixei meus companheiros para trás. Um destino decretado pelo tesouro que levamos de Xambala. Eles devem ter pensado que o tsunami foi um tipo de castigo divino. Espera um pouco. Droga. Sully, não acho que a Tintamani esteja aqui. Quê? Escuta isso. Seria muito melhor suportar a ira do próprio Kublai Khan do que remover a pedra Tintamani de seu santuário. O Marco Polo nunca teve a pedra. Então de que tesouro ele está falando? Eu não sei. Bom, se a pedra não está aqui, o que o Lazarevich está buscando? Xambala. Aqui em Borneo? Ele está meio longe da área, você não acha? Ele deve estar querendo seguir o rastro de Marco Polo. De volta a Xambala. Por quê? Porque a pedra ainda está ali. Chloe, pode falar? Espere aí. Sim, estou ouvindo. Nas escavações, eles encontraram corpos ou restos mortais? Não. Agora que você falou, nada. Por quê? Mais de 600 pessoas naufragaram aqui e não há corpos. Não parece estranho? Então, para onde eles foram? Para onde você iria se visse um tsunami? Para um lugar mais alto. Bingo. Se formos para a montanha, aposto que vamos encontrar os amigos do Marco. Chloe, você pode nos encontrar? Já estou a caminho. Ótimo. Nate, você precisa sair daí. Me dá só um minuto, Sally. Você não tem um minuto. O que foi isso? Estão mortos. Então, vamos encerrar esse episódio. Metendo para a ala. L2 L1 L1 O que foi? L1 O que foi? O que foi? Isso que eu vou no chão. Eles estão vindo pela direita. Estão tentando nos cercar. 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 Estão mutu bosta. Recua Nate, vou fazer o que der daqui Aqui! É merda! Me ajuda, garoto, você tem que derrubar os outros Deixa comigo, seu dedo Vai explodir Até! Vamos! Lá, baira! Certo, por favor! Lá, baira! E aí É, você pode deixar a granada nessa Essa girosca louca aqui Vamos em frente. Você cai perfeito pra você não andar pra frente, né? Deve ser por aqui. Simbora galera. Então eu vou ficando por aqui, mas antes eu volto o próximo episódio. Fui. Tchau, tchau.